Olá pessoal, hoje não deu tempo de cuidar da laje de dia, vamos cuidar de noite, vamos varrer e vamos adubar. E eu estou aqui com o melhor adubo do mundo, que tem propriedades até de noite. Então nós vamos colocar aqui nas plantinhas o melhor adubo do mundo. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês como é que a gente faz a aplicação do melhor adubo do mundo. Atenção, um, dois, três, virei a camerazinha. Estou aqui já com a gatinha jardineira que já foi ali para debaixo da plantinha. Estamos aqui na laje e vamos colocar o melhor adubo do mundo. Está ali o melhor adubo do mundo na plantinha. Eu quero que você me diga qual é o melhor adubo do mundo. Aguardo a sua informação de qual é o melhor adubo do mundo. Comentem aqui, vou virar a câmera de novo. Comentem aqui e me digam qual é o melhor adubo do mundo. E vamos cuidando da laje.